Coisas que vocês pensam quando eu falo África Turbante Eu vou perguntar de novo Se eu falar África, o que vocês imaginam? 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 Olha como é que o conhecimento ajuda a gente a mudar a nossa imagem das coisas, não é? Antes vocês tinham uma imagem, deixa mais isso, agora eu vou deixar mais um.